Vamos mostrar agora um flagrante enviado por um telespectador do Cidade Alerta Minas do momento do assalto. Essas imagens aí são do momento do assalto que aconteceu nessa lotérica, dessa tentativa de assalto que aconteceu nessa casa lotérica que fica dentro de um supermercado no bairro Roosevelt, aqui em Uberlândia. Clientes que estavam no local registraram a ação. Isso aí foram segundos depois da ação. Muita gente estava dentro do supermercado, movimentação intensa. Segunda-feira, início de semana, pré-feriado, as pessoas fazendo compras, se preparando aí para o feriado nessa terça-feira. Esse ponto borrado é onde há uma vítima. Essas imagens registradas minutos depois da ação. Daqui a pouquinho a gente vai trazer todos os detalhes. Vamos ouvir a narração, o que o telespectador conta sobre essa ação. Tá louco, rapaz. Assalto aqui, cara. Todo mundo doido aqui, cara. Esse cara de metalhador aqui, rapaz. Tá doido. Olha aqui. Olha lá. Olha o carro forte. Olha lá. Coisa de louco. Olha o tanto de polícia lá, ó. Olha os carros ali, ó. Olha ali, ó. No chão lá, ó. Olha lá um no chão, ó. Olha lá, acham a caruma lá, ó. Tão morto, ó, no chão ali, ó. Clientes assustados, pessoas que estavam no local ficaram desesperadas. Segundo o relato desse cliente que estava ali, que fez essas imagens e de outras testemunhas, os bandidos chegaram fortemente armados, mas eles não contavam que os funcionários dessa empresa de transporte de valores que estavam no local fossem reagir. Eles reagiram, um dos criminosos acabou falecendo. Essas imagens já estão circulando aí também pelos grupos de WhatsApp. Muita movimentação no estabelecimento logo depois da ação. Várias viaturas foram enviadas pro local. Teve muita correria, pânico, muito desespero. Pessoas ali sem entender o que estava acontecendo. Isso aconteceu ali onde está parado o veículo. O veículo da empresa do transporte de valor está ali, ó, ao fundo da imagem. Os criminosos, segundo as testemunhas, segundo as pessoas que estavam nesse estabelecimento, chegaram armados de metralhadora. Eram armas potentes, não chegaram de revólver e pistola, não. Estavam com metralhadora. Isso aí é um dos veículos que foi atingido nesse tiroteio. Imagens que foram registradas pela nossa equipe, que logo depois do acontecido foi até esse supermercado. Supermercado fica no bairro Roosevelt, pra você que está chegando agora no Cidade Alerta Minas. Toda essa movimentação aí foi agora, no fim de tarde. A gente vai pra lá ao vivo conversar com o Túlio Amâncio, que acompanhou boa parte dessa movimentação logo após o crime. E está trazendo os detalhes agora pra gente. Ele não está no estabelecimento, está acompanhando toda a movimentação ainda. Isso porque a polícia militar está fazendo diligência, a polícia civil também já está se inteirando do caso. Túlio, boa noite pra você. O que se sabe até o momento? Quantos bandidos que teriam chegado aí nessa lotérica dentro do supermercado? Oi Lu, boa noite pra você e pra todo mundo que está ligado no Cidade Alerta Minas. Só pra deixar tudo claro, a gente estava lá na zona norte de Uberlândia, no bairro Roosevelt, onde esse caso aconteceu. E a gente está indo pro 32º Batalhão da Polícia Militar, onde a polícia militar vai falar sobre esse caso. Mas foi o seguinte, tudo aconteceu no estacionamento de um supermercado, no bairro Roosevelt, onde tem ali também uma loteria, perfumaria. E lá dentro tinham dois carros fortes, carros de uma empresa de transporte de valores. Segundo informações de testemunhas, cinco homens, encapuzados e armados, chegaram nesse veículo e foram pra cima desses dois carros de transporte de valores. Nisso, houve troca de tiros entre os seguranças da empresa e os criminosos. Segundo testemunhas, quatro criminosos conseguiram fugir num veículo, no mesmo veículo que chegaram. Um deles foi baleado. Eu conversei com a senhora, que estava lá fazendo compra, no momento que tudo isso aconteceu. Ela ouviu diversos disparos e ela contou um pouquinho pra gente como foi. Rodei. Estava lá dentro, eu ia comprar um queijo e um presumo, um queijo prato e uns trem. Aí eu ouvi, pá, 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 uns tiros. Mas eu ia saber que... Aí veio uns rapazes que trabalham dentro do supermercado e falaram, corre todo mundo pro fundo e desce pra escada pro fundo, que é ladrão, é tiro. E antes de eles fechar o portão, eu corri pra baixo. Quantos tiros a senhora ouviu? Aí eu ouvi um punhado, moço. Eu só falei, deu tempo de eu falar, Deus, salva nós tudo que tá aqui dentro. Moço, eu nunca mais quero comprar queijo aqui. Pois é, Lu, essa senhora e diversos clientes que estavam no supermercado contaram com o apoio de funcionários do próprio supermercado, que abrigaram ali esses clientes pra que não acontecesse nada de pior com eles. Quem viu, diz que os criminosos estavam com roupas pretas, não sabe se ainda se com coletes à prova de bala, mas que eles estavam com... cada um usando um capuz, roupas pretas, botas. Aí também tem um outro cliente do supermercado que fez um vídeo, que ele registrou a troca de tiros, e inclusive dá pra ver o criminoso que foi baleado. Tá louco, rapaz, assalto aqui, cara, ó. Todo mundo doido aqui, cara, esses caras de metralhadora aqui, rapaz, isso tá doido. Olha aqui, olha lá, olha o carro forte, olha lá, coisa de louco. Olha o tanto de polícia, olha lá, olha os carros ali, olha ali, olha, no chão lá, olha lá, um no chão, olha lá, chama a caruma lá, olha lá. É um morto, olha no chão ali, olha. Lembrando que isso foi agora há pouco, por volta das 4 horas da tarde, horário de muito movimento no supermercado. Esse horário da tarde ali, como o supermercado também tem padaria, tem uma movimentação muito grande de moradores ali dos bairros Martelena, Roosevelt. A zona norte ali de Uberlândia é bem frequentada esse supermercado pelos moradores ali da redondeza. Então isso foi 4 horas da tarde, horário de muito movimento, o estacionamento inclusive estava cheio, alguns veículos foram atingidos por balas, dá pra ver os estilhaços em alguns veículos, algumas marcas de tiros em alguns veículos também. Um criminoso foi baleado, ainda não se sabe se ele foi morto ou não, ele foi levado ainda com vida para o Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia. Nossa produção vai apurar se ele morreu ou não, mas fato que 4 conseguiram fugir a princípio e a polícia, até a última informação que a gente tem, está à procura desses criminosos que estavam fortemente armados nessa tarde aqui em Uberlândia, Lu. Túlio, obrigada pelas informações. O Túlio Amâncio vai para o batalhão da Polícia Militar. Como eu disse, a Polícia Militar está acompanhando, está fazendo diligência, está fazendo busca, atrás dos 4 outros criminosos envolvidos nesse caso. Eram 5, 1 foi morto, os outros 4 fugiram. Bandidos fortemente armados, entraram em confronto aí com os funcionários da empresa de segurança, essa empresa de transporte de valores. A situação que está sendo acompanhada pela Polícia Militar, a qualquer momento a gente volta a falar sobre esse caso, que já está sendo monitorado pela Polícia Militar e também será investigado pela Polícia Civil. Túlio Amâncio segue agora para o batalhão para buscar informações junto com as equipes da Polícia Militar. A gente vê aí uma intensa movimentação, várias viaturas foram enviadas para o local, uma intensa força-tarefa montada nesse momento para capturar os bandidos. E fazendo o nosso papel aqui, né? Todas as vezes a gente sempre fala, qualquer informação que possa ajudar a polícia a chegar até esses bandidos, bandidos perigosos, bandidos fortemente armados que estão soltos nesse momento. Qualquer informação que possa ajudar a polícia a fazer a captura desses quatro outros bandidos pode ser repassada pelo 190, que é o telefone da Polícia Militar. Daqui a pouquinho a gente volta a falar ao vivo com o Túlio Amâncio sobre esse caso. A gente já vai direto falar com o repórter Túlio Amâncio, ele que está ao vivo com um dos policiais responsáveis por essa operação que foi montada agora para chegar até os envolvidos nessa tentativa de assalto que foi registrada hoje à tarde, hoje no fim da tarde, em um supermercado que fica no Roosevelt. Túlio Amâncio vai falar ao vivo com a gente. Túlio, o que a polícia já conseguiu apurar até o momento? Quais informações que eles podem passar para a gente até agora? Pois é, Lu, só confirmando a identidade do criminoso que foi baleado e acabou sendo morto. O nome dele é Matheus Felipe Coutinho Brás e ele tem 20 anos. É natural da cidade de Araguari. Dos cinco criminosos que participaram dessa ação, a princípio, quatro fugiram e o Matheus acabou morrendo. Ele foi baleado por um dos seguranças da empresa de transporte de valores. Agora o tenente Ivanil está aqui do nosso lado porque o carro que os criminosos usaram nessa ação, ele foi encontrado, é isso, tenente? Sim, foi localizado aqui no bairro Oswaldo Rezende. E os criminosos, tem notícia deles? A princípio, lá nós estamos averiguando câmeras no local, alguns vídeos foram gravados próximos, inclusive imagens junto ao mercado, na parte interna, para poder levantar a autoria dos demais que fugiram. A polícia tem informação se outro criminoso chegou a ser baleado? Testemunhas no local disseram que viram um dos indivíduos entrar no veículo, nesse veículo que foi localizado há pouco, mancando. Então, porém, a gente não verificou marcas de sangue próximo ao veículo que estava, então a princípio a gente não pode se dizer que um deles foi baleado ou não. Mas chegar alguém baleado em algum hospital aqui da cidade, a polícia é informada, né, sempre? Sim, com certeza, já estão todos orientados, inclusive as cidades vizinhas, se chegar qualquer indivíduo baleado ou com sinais de violência, eles falam em contato conosco. Os criminosos conseguiram levar alguma quantia desse carro forte? Não, a princípio não. Quando chegaram no momento que eles chegaram no ser o assalto, os seguranças reagiram, então, na injusta agressão ali iminente de acontecer, eles reagiram, foram, inclusive, ou vários tiros, vários capas de munições foram localizadas no chão, e assim, com essa reação dos seguranças, evitou o roubo dos malotes. Já dá para saber qual armamento que eles estavam usando? Foi recolhido no local uma pistola, uma 380, que foi localizada, carregada, totalmente carregada. Então, as demais armas lá que foram vistas lá, a princípio, revólveres, pistolas, segundo os populares que estavam no local. Quatro mesmo teriam fugido, então? Sim, a princípio nós estamos trabalhando com cinco indivíduos. Um que foi baleado e foi socorrido pelo PS da UFA e veio a óbito, e mais quatro que adentraram no veículo e evadiram. O veículo, a polícia já consultou a placa, sabe se é um veículo produto de crime, veículo alugado? Sim, o veículo foi, no nosso sistema, consta com um veículo produto de crime. Foi roubado no último dia 17, lá no bairro Pampulha. O criminoso morto é de Araguari. A polícia já tem a ficha criminal dele? É, nós estávamos aguardando que ele deu entrada no PS da UFA sem identificação, porém, agora que nós deslocamos o local lá, a gente conseguiu contato com os familiares. Então, os pais já chegaram no local, já identificaram, já reconheceram o corpo. Então, já estão dando os trânsitos normais lá, que o caso requer lá, para liberar o corpo. Informação de outros crimes que ele teria praticado ou ainda não? Não, eles têm registro quando ele era menor, mas registro é de pequeno delito, nada de grande vulto. Agora, nesse caso, quais são os próximos passos da polícia, já que essa ocorrência foi agora há pouco, está tudo quente ainda? Sim, ainda já estão levantando as informações, vamos tentar levantar o máximo de informações para a gente passar para a polícia judiciária, para ela poder tomar, dar encaminhamento nas demais investigações para localizar e identificar esses demais autores. Obrigado pela participação, Tenente Ivanildo. É isso aí, Lu. Ocorrência ainda em andamento, o carro dos criminosos acabou de ser encontrado aqui no bairro Oswaldo Rezende, perto de onde a gente está, agora a gente está aqui no bairro Daniel Fonseca. E isso aí deve tomar ainda as próximas horas aqui na cidade de Uberlândia, com você. Pois é, o trabalho da polícia militar que deve tomar as próximas horas, uma investigação da polícia civil que vai se estender, e o Túlio falou, né, o carro foi localizado, o carro que teria sido usado pelos criminosos, e a gente vai ao vivo para lá, porque o Vinícius Lemos já está no local, já chegou no ponto onde esse veículo foi encontrado. Ô, Vini, tem confirmação que esse carro realmente foi usado pelos bandidos? Olá, voltamos, Lu. Realmente, foi sim, viu, Lu? Um carro que a gente vai até mostrar a placa aqui, ó, KPK, é QPK 2347, carro daqui de Uberlândia, um Honda, que inclusive foi roubado, já consta no sistema da polícia, um carro roubado, que foi encontrado aqui por uma outra guarnição da PM que passava e viu. Uma coisa que chamou a atenção, a gente está no bairro Oswaldo Rezende, Lu, é que o carro por dentro está cheio de pó químico do extintor, isso muito provavelmente foi para esconder alguma coisa que a polícia ainda está tentando descobrir, esconder talvez, ver se não tinha uma digital ou alguma marca de sangue, isso ainda está sendo apurado, até porque, está sendo apurado, até porque o carro foi encontrado há pouquíssimo tempo aqui no Oswaldo Rezende, viu, Lu? O carro que foi furtado já tem alguns dias, e as primeiras informações dão conta de que o veículo foi deixado aqui, e depois os bandidos que estavam no carro, pelo menos quatro, evadiram em outros veículos, não se sabe exatamente quantos, pode ter sido um ou podem ter sido vários veículos que foram usados pelos bandidos depois de eles deixarem esse veículo aqui. O trabalho da polícia está sendo feito, o veículo vai ser levado, muito provavelmente quem deu o queixo aí do roubo vai ser restituído, roubo ou furto, né, vai ser restituído desse veículo. O carro está sendo, vai ser guinchado, vai ser levado para o pátio, a polícia vai, obviamente, depois a polícia civil deve usar esse veículo para fazer qualquer tipo de levantamento, para conseguir mais informações em relação a esse roubo, nessa tentativa de roubo hoje, e aí o que acontece? Depois vai servir como prova de crime. O pessoal utilizou o carro, vai verificar se tem alguma marca de sangue, algum tipo de DNA, talvez extraído daqui, ou mesmo digital. Isso é preciso saber posteriormente, como eu disse, vai depender da polícia civil nesse caso. O carro foi encontrado aqui na rua João Tomaz de Resende, no bairro Osvaldo Resende, e a partir de agora toda a verificação vai ser feita para que a gente tenha, obviamente, depois mais explicações e talvez a identidade dessas pessoas que fizeram essa tentativa de roubo na tarde de hoje, viu, Lu? Pois é, o teco veríssimo, nosso cinegrafista está mostrando aí, vocês estão vendo todo esse pó branco, parece uma pasta, né? O extintor de incêndio no banco ali da frente, uma tática conhecidíssima dos bandidos que fazem isso para o quê? Apagar os vestígios, para tentar despistar a polícia, para ficou digital algum material ali genético, alguma coisa que possa ajudar eles a chegar até a identificação, eles sabem que isso aí acaba atrapalhando um pouco, mas a polícia tem outros meios. É uma pedrinha no sapato? É, mas não impossibilita o trabalho da perícia da polícia civil, que é extremamente capacitado. Agora, Vini, o teco está mostrando aí para a gente, lá do outro lado do veículo também, está com marca de tiro aí nesse carro, né? Esse carro aí que foi, assim, atingido por disparos. Muito provavelmente, viu, Lu? Muito provavelmente, vamos mostrar aqui de novo, teco, aqui essa marca, muito provavelmente isso aqui pode ter acontecido hoje, só que chamou a atenção que no teto do veículo tem outras duas marcas, mas muito provavelmente não são de hoje, porque são marcas que já, onde foi descascada a tinta, já tem algum tipo de ferrugem, aí não, realmente, não deve ter sido de hoje, porque, por conta dessa ferrugem, isso não vai ser, obviamente, de algumas horas para cá. Agora, isso que você falou, Lu, a gente conversou com a guarnição que está aqui, realmente, a polícia vai ter métodos depois para tentar burlar esse, na verdade, tentar passar por cima desse método utilizado pelos bandidos, jogar todo esse pó químico, até mostrar ali, teco, está ali, ó, o extintor do veículo, está ali jogado no banco do passageiro aqui na frente, e foi, obviamente, o pó que eles fizeram toda essa sujeira e toda essa bagunça para tentar impedir o trabalho de identificação posterior que a polícia vai fazer, viu, Lu? Pois é, aí vamos ver se esses bandidos aí estavam planejando esse crime mesmo, porque eles usaram o extintor de incêndio, né? O que o bandido esquece? Que no extintor de incêndio também fica digital. A gente continua acompanhando aí o trabalho da polícia civil, que agora vai ser responsável pela perícia desse veículo, todas as informações, um trabalho em conjunto nesse momento da polícia civil com a polícia militar. Esse veículo que a gente está acompanhando nas imagens, novinho, né? Pois é, mas ele tinha sido roubado, que dia, meu editor? No dia 16, dia 17, agora, foi roubado esse carro aí no bairro Pampulha, ele que já estava com o registro, possivelmente, um carro que foi roubado exatamente para essa ação. Um carro com motor potente, daria um tempo de fuga, uma resposta aí no trânsito muito maior para esses bandidos, que com certeza estavam planejando esse assalto. Cidade Alerta Minas continua acompanhando os trabalhos das polícias agora, trabalho integrado, polícia civil, polícia militar, e mais uma vez a gente frisa a importância da participação da comunidade. Se você viu o pessoal do bairro ali, que viu o bandido descendo, que viu o bandido abandonando esse veículo, foi agora no fim de tarde, movimento, pessoal voltando para casa, pode entrar em contato com a polícia. Tem um canal que você não precisa se identificar. Você garante aí a sua segurança, sua identidade fica resguardada. Entre em contato com o 181, que é o Disque Denúncia da Polícia Civil. Você não precisa se identificar, você apenas vai repassar essa informação para a polícia. A qualquer momento a gente volta a falar sobre esse caso, caso de uma tentativa de roubo registrada hoje no fim da tarde, em uma casa lotérica que fica dentro de um supermercado no bairro Roosevelt, aqui em Uberlândia. A qualquer momento a gente volta com novidades.